Paz e bem a você que nos acompanha através da UFN TV, rádio web e demais meios de comunicação social. Tempo de Quaresma é sempre um convite a repensar uma série de atitudes que acabam nos afastando de Deus e do próximo. Nesse espírito, a Igreja Católica no Brasil sempre nos propõe, nesse período tão importante do calendário cristão, a Campanha da Fraternidade. Na Campanha da Fraternidade, somos chamados a refletir e dar destaque algum aspecto bem específico na vida do cristão e da sociedade. E neste ano, ela chega até nós com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs. Mas o que é amizade social? O próprio Papa Francisco, em sua encíclica Fratelli Tutti, que significa Todos Irmãos, nos responde que amizade social é amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Em outras palavras, um amor desejoso de abraçar a todos, recusando a imposição de doutrinas, mas comunicando com a vida o amor de Deus, vivendo livre de todo desejo de domínio sobre os outros. A amizade social nos convida a ir além dos meus círculos de amigos e chegar perto daqueles que, mesmo vivendo próximos a mim, não sinto como parte do meu mundo de interesse. Vivendo assim, seremos agentes na construção de uma sociedade mais amiga, justa, fraterna e solidária. Que possamos estender esse diálogo para além do período quaresmal e vivermos por todo o nosso ano esse belo ideal que nos aproxima enquanto pessoas e nos chama à construção de um mundo muito melhor. Paz e bem para vocês! Paz e bem para vocês!